E aí queridas crianças, olha eu aqui novamente, professora Sandra E hoje é sexta-feira, como foi que você amanheceu o dia? Vocês estão felizes? Mais um dia aí para estudar? E aí, já falou com a pessoa aí que está ao seu lado, já deu um sorriso para essa pessoa? Já? Ai que legal, muito bem Então crianças, o nosso primeiro momento vai ser o momento da nossa musiquinha Vamos lá com a tia Sandra A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma corta, a outra pega A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma corta, a outra pega Oh quem é o nome é que é glorioso A formiguinha tá preguiçoso Oh quem é o nome é que é glorioso A formiguinha tá preguiçoso Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra É verdade? A formiguinha, a professoria de Deus Você assina muitas coisas A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma corta, a outra pega A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma corta, a outra pega Oh quem é o nome é que é glorioso A formiguinha tá preguiçoso Oh quem é o nome é que é glorioso A formiguinha tá preguiçoso Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra É isso aí, formiguinha! E aí, crianças? Aprenderam a musiquinha? Gostaram? Muito bem! Agora chegou a hora de pegar a Bíblia Vamos lá, crianças! Peçam a ajuda de um adulto para abrir em Salmos capítulo 37, versículo 5 Vamos lá? A palavra de Deus diz assim Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará Salmos 37, versículo 5 Que versículo maravilhoso, não é mesmo, crianças? Nós devemos entregar a nossa vida ao nosso Papai do Céu E confiar nele, porque ele tem o melhor para nos dar Está certo? Agora nós vamos juntar as nossas mãozinhas E vamos agradecer ao nosso Papai do Céu Vamos lá? Querido Deus, graças te damos por mais um dia de vida que nos permite, Senhor Te agradeço por cada criança que está me acompanhando nessa oração, Senhor Abençoa cada família representada, Senhor Deus Nos livra de toda maldade e esteja conosco a cada instante É o que nós te pedimos e te agradecemos Em nome de Jesus, amém! Amém, crianças! Vamos aplaudir ao nosso Papai do Céu Vamos lá? Êêêê!